Vou ensinar você a fazer sopa da bruxa Agite, agite, misture, misture, é tempo de provar Mergulhe, mergulhe, agite, agite, misture, misture É a sopa da bruxa É fácil depois de aprender, basta ter todos os ingredientes O voo de um rato, o sangue da noite Casse, procure, busque, pegue, encontre os dentes no escuro antes que possam morder Mexa, coza, cheire, prove, triture Mergulhe, mergulhe, agite, agite, misture, misture, é tempo de provar Mergulhe, mergulhe, agite, agite, misture, misture É a sopa da bruxa Ah, e não esqueça da última parte É a mais importante Um pouco de sol com um pouco de lua Casse, procure, busque, pegue, encontre Um balde com estrelas mexidas com a colher Mexa, coza, cheire, prove, triture Mergulhe, mergulhe, agite, agite, misture, misture, é tempo de provar Mergulhe, mergulhe, agite, agite, misture, misture É a sopa da bruxa Aí está, a sopa da bruxa A sua já está pronta?